Este vídeo é patrocinado pelo Fox Drawings. Aprenda a fazer ilustrações iradas dos seus animes e filmes preferidos. Link na descrição e comentário fixo. Fala galera, o Russo aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui em mais um episódio do Vale Encantado. Só que um pouco diferente dessa vez. Bem no começo do episódio eu recebi aqui uma missão que eu tenho que parar um espinossauro chamado Frank. Vocês sabem que as nossas instalações estão sendo reconstruídas devido ao ataque do Killer, que ele conseguiu escapar lá e destruiu tudo. Vocês já sabem, eu venho falando isso nos episódios anteriores. Então agora dessa vez a gente vai ter que parar um espinossauro que está atacando os estegossauros desse parque. A gente foi contratado já que eles não tinham funcionários suficientes. Então vamos lá aqui, eu já vou dar minha partida. Vamos lá, bora. Aí ó, estamos subindo agora. Vamos tentar localizar então esse espinossauro e já vamos caçá-lo. Aqui tem alguns estegos, olha que bonitinho eles aqui. Estão aqui de boa, mas pelo que parece está bem tranquilo, então ele não está por aqui. É verdade. Vamos procurar. Tem vários locais que a gente vai ter que ir, aliás. Esse aqui é uma das primeiras missões que a gente está recebendo, que não seja de resgate nem nada, é simplesmente para poder parar um espinossauro mesmo. Vamos ver aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Não. É só alguns estegos. Ali também? É, ali também é alguns estegos. É, pelo visto ele não está por aqui. Eu acho que só tem estegos nesse parque. Bom, vamos lá. Vamos procurar o nosso espinossauro. Ele pode estar por aqui. Ele está com certeza escondido porque ele deve ter escutado agora o barulho do helicóptero. Embora ele não saiba o que é exatamente, ele pode ter se assustado e se escondido. O que será que tem aqui? Não, aqui não tem nada. Vamos para lá. Opa. Ali, pessoal. Encontrei o meliante. Ele está dormindo. Ele nem escutou a gente. Ali, lá está ele. Vamos aproveitar que ele está descansando. Chegar bem aqui, ó. E... Toma. Pegou? Não pegou. Caraca. Não está pegando? Deixa eu ir mais perto. Aí. Não, agora eu errei mesmo. Aí, acertei. Olha, ele está se levantando. E... Toma. Peguei, ó. Aí, ó. Eu acho que eu vou conseguir. Será que vai precisar de mais um? Acho que não. Vai cair, vai cair, vai cair. Eita. Não caiu. Ai, ele entrou na floresta ainda. Toma. Não, ele desdiou. Ele está furioso. Agora vai. Você é meu, amigão. Toma. Deitou. Aí, ó. Caiu, então, o Frank. O espinossauro. O nome do espino é Frank, galera. Ai, ai. Mas, beleza. Ele está caído aqui agora. Já que a gente conseguiu deter ele antes de atacar qualquer estego. A gente está de boa aqui, até. Está bem. O que é aquilo lá? Deixa eu ver. Eu vou mandar aqui uma equipe, na verdade, já pegá-lo. Pronto. Pedi para a equipe aqui já pegar o espinossauro. Aqui está chegando, aliás. Olha ele ali. A gente, felizmente, conseguimos chegar em uma boa hora. Olha, não tivemos nenhuma baixa de nenhum estego enquanto a gente estava aqui. Eu até demorei um pouquinho para encontrá-lo. Eu só quero ver que bicho é aquele lá, ó. Ah, é um estego também. A gente podia levar um estego para o nosso parque, né? O que vocês acham? Para o nosso safari. Acho que eu vou levar. Eu vou aproveitar e pegar aqui, então, um esteguinho e levar para a gente. Vamos lá. Toma. Acertei? Não. Acertei? Agora acertei. Vamos de novo. Ih. Caraca. Aí, agora pegou. Aí, ó. Deitou. Perfeito. Eu vou chamar a minha equipe agora. Eu vou avisar lá a central que o espinossauro... Ó, o espinossauro está sendo levado agora. Não sei para onde eles vão levar. Talvez para um lugar mais seguro para ele. Para ele não atacar também os outros herbívoros. Mas, bom. Pelo menos agora a gente tem um esteguinho, né? Eu vou levar ele para o nosso safari. E a gente já retorna, então. Aqui vai ele, aliás. Já está descendo a equipe. Ó. Perfeito. Vamos levá-lo. Aqui tem mais um estegu, mas só preciso de um mesmo. Tá, beleza. Vamos embora. Vamos lá. Finalmente cheguei aqui no nosso parque. Espera aí. Deixa eu dar uma voltinha. Pronto. Cheguei aqui. Olha todos os nossos dinossauros. Eu só espero que não tenha acontecido muita coisa enquanto eu estava fora. Vou até dar uma olhadinha aqui. Deixa eu estacionar. Estacionar o nosso helicóptero. Pousar ele, né? Na verdade. Aí, ó. Perfeito. Tranquilo. Vamos ver agora como é que está aqui o pessoal. Deixa eu ver. Aqui um galimimus foi caçado. Tem aquele nodossauro, né? Que foi abatido pela Sand. Também tem mais um estegossauro aqui que o Shadow acabou pegando. Tem também um coritossauro completamente devorado pela Júpiter. Coitadinho do Corito. Os raptors que estão dando o maior problema para a gente. Aliás, eu vou aproveitar aqui e já criar mais três galimimus. Enquanto não está acontecendo nenhuma ação agora. Pronto. Três galimimus agora. Estão só esperando agora para serem liberados. Tranquilo. Aqui mais um galimimus. Claro, foi abatido. Os galimimus são alvo completo dos raptores. Coitados. Sério mesmo. Ali tem que colocar mais galimimus, eu acho. Além de três. Tipo, um cinco sempre. Porque senão, tipo, eles acabam... Eles vão entrar em extinção, na verdade, né? Eles acabam sendo caçados toda hora. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Pesco? Não. É o Namek. Onde é o Pesco, aliás? A B, ele não está ali. O Pesco está aqui, ó. Sozinho novamente. Não tão sozinho, na verdade, porque... O Namek está aqui. E tem mais um manequim também aqui. Ele está de boa. Está no pântano dele. Por enquanto, a gente não teve nenhuma modificação também aqui na ilha. Vocês podem ver, ainda tem aquele lago grande. Então, choveu. Acabou abastecendo ainda mais aqui as reservas que a gente tinha de água. Então, está tranquilo. O parasita foi abatido. Pelo Saturno ainda. Raptor. Tinha que ser Raptor. Nossa, parasita. Coitado. Hippie, então. Parasita. Infelizmente, acabou sendo pego. Agora, eu não sei se ele foi pego quando a gente estava fora. Ou se ele foi pego agora, quando a gente chegou. Eu não vi. Nossa, galera. Sério, que triste. Infelizmente, perdemos, então, o parasita. Que faz um tempão que estava no parque e agora já era. Opa, a gente vai ter aqui o Alpha brigando. O Alpha, o Croc. Brigando com a Sandy. Novamente, uma briga de casal. Vocês gostam de brigar? Sério. Gosto. Vamos ver. Será que eu vou se morder? Ou vai ser só um grito mesmo, um para o outro? Aqui está 100%. Aqui está 88. Ó, saiu. Aí, o Croc, mais uma vez, botou moral na família. Deixa eu ver aqui. O Brackelsar está de boa. Aqui é o Pato também. A Bailey ainda está aqui? Deixa eu ver onde é que ela está. Aquila está aqui. Jade está aqui. Fred está aqui. Ué. Littlefoot está aqui também, tranquilão. Ei, Littlefoot, beleza? Não. Olha como é que ele está. Está bem andando de boa na dele. É, na calma. Beleza. A gente já pode liberar aqui, finalmente, os nossos queridos galimenos. Lembrando do Estego que a gente tinha pego, né? Na outra ilha. Ele ainda não chegou. Provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Pode ser que no outro episódio. Ou nesse mesmo, ele apareça. Então, vamos aguardar e retornar. Ou voltar. Então, vamos aguardar aí chegar o nosso queridinho Estego que a gente pegou. Olha aqui. O Shadow. Procurando? É, ele está procurando. Ele está com fome um pouco. Pode ser que ele queira alguma coisa bem suculenta. Um galimimos? Como sempre. Sempre galimimos, né? Coitados. Vamos ver aqui como é que está. Está comendo aqui o Ciracossauro. Tranquilo. O Mano aqui está correndo aqui loucamente. Não sei o que ele viu. Alguns Estego. A gente ainda tem Estego aqui. Olha que coisa boa. Aliás, o Steve e o Baladeiro estão vivos ainda. Caraca, o Steve também faz um que faz tempo que está aí. Nossa, faz um tempão mesmo. Beleza. Aqui tem mais alguns Estego. Caraca, tem um grupão gigante de Estego. Opa, a Sandy vai lutar. Está lutando, na verdade, agora com um Sinoceratops. Será que vai sair vivo? Está com 45%. Enquanto isso, aqui a nossa Sandy está com 66%. Mordeu e conseguiu aí devorar, então, o Sinoceratops. Derrotou, de fato, sem tomar mais nenhuma cabeçada agora. Vai dar o seu grito, será? Com certeza dá o grito da vitória. Tem que dar, né? Tem que ter o grito da vitória. Aqui está o Alameda Slim. Está com fome, meu menino. Tem que tomar água também. Deixa eu ver como é que está aqui. Tem mais alguns galinhas mesmo ali. Ah, é. A gente já liberou? Já. Já conseguimos liberar todos. Eu achei que eles não tinham saído ainda. Mas estão agora por aqui. Não faço a menor ideia onde. Aqui, ó. Deve ser eles aqui. Opa, Dente de Anzol está lutando aqui. Vamos ver. Eita, nossa. Quanto será que ele está devido? Dá 75%. Mais uma batalha aqui no Safari. Vamos lá. Polacanto, que é o oponente aqui do Espino. Será que o Dente de Anzol não vai tomar mais nenhum dano? Será? Vamos ver. Por enquanto, ele está se levando. Ele está levando bem a melhor, né? Porque o outro está 45. E aí, devorou. De fato, aí não tomou mais nenhuma cabeçada rabada nem nada. É, e devorou. Nossa. Devorou completamente o Polacanto. Eita, beleza. E deu seu grito, né? Com certeza. Aqui está o Tony Stark. Eu acho que é melhor o Tony Stark sair daí. Correr muito. Sério. Porque o Dente de Anzol está bem aqui do lado. Embora ele esteja comendo agora. Não está com fome. É perigoso tu ficar aí. Ele está de costa ainda. O que será que houve? Sai daí, menino. Sai daí. Caraca, velho. O que está acontecendo? Oh! Olha aqui. Olha quem está chegando. O Estegossauro. Caraca. Está chegando agora. Eu achei que ia chegar só no próximo episódio até. Mas, de fato, chegou aí então o nosso Estego. O mais rápido possível. E aí então, finalmente, chegando o nosso Estego. Aí, perfeito. Obrigado, equipe. Valeu por trazer. Eu sei que vocês devem estar bastante ocupados. Aí com todo o aparato, né? Arrumando lá as coisas que o Killer destruiu. E também organizando as outras ilhas. Porque não é só a nossa ilha, galera, que eles dão suporte. Tem várias outras também. Inclusive, é aquela que a gente foi agora no começo do episódio. E o Killer acabou de pegar aqui um Coritosauro. Coitado. E o Croc está brigando com o Tauro. Lembrando que o Tauro pode ser o novo Killer aí dessa segunda temporada. Será? Imagina que ele elimina o Croc. Cari. 72, 62. Vamos ver. O Tauro aí que já eliminou vários protagonistas da segunda temporada. Então ele tem uma listinha já de nomes. 43%. Enquanto isso, ele está com 62. Vamos ver. Mordida. 24%. Agora saiu na pior. E... O Croc botou para correr aí o Tauro. Mostrando quem é que manda para ele. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça aí, principalmente, de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, então. Até mais. E tchau. Fui. O Ed acabou de morrer agora que eu vi aqui. Ah, não. Mais um, galera. Hippie. Hippie Ed. Hippie Ed. Hippie Ed.